Eita mercadoria, é isso aí meu filho, é o SOS eletricista de autos 9134-9833 Uma auta elétrica móvel, mercadoria familiar, atender você 24 horas aceitando todos os cartões, mercadoria 9134-9833 Fazendo a diferença, o desmantelho, o tarrabofado, o riboliço Quem faz é a gente meu filho, faz ao vivo aqui Que aqui é assim meu filho, é o cabo que nunca morreu, nem tem inveja, que morre nem pretende morrer Essa é a eletricista de autos meu filho, e siga a gente também lá no Youtube Rogério Félix, se inscreva, dê o seu likezinho lá E pode compartilhar meu filho, que não dói não, tá meu filho? Bateria, bomba de combustível, polpina, vela, cabo de vela O que você precisa em elétrica meu filho, nós temos aqui 24 horas para lhe atender Aqui é assim meu filho, se inscreve derramando Apufelando e desmantelando Aqui é o cabo que nunca morreu, nem tem inveja, que morre